O Laboratório de Estudos dos Invertebrados pode ser considerado como a maior coleção zoológica da região nordeste do Brasil e tem sido referência para muitos pesquisadores, como o mestrando em Zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rafael Souza, que veio coletar informações para o trabalho que está desenvolvendo. Então, como o trabalho no Maranhão começou agora, a gente tem poucos resultados, mas eu espero que encontrar, como encontrei nos estados vizinhos, é bastante coisa nova. O objetivo da coleção zoológica do Maranhão é de levar informações precisas sobre a biodiversidade do nordeste brasileiro, em especial da região meio norte. E não é à toa que a coleção possui atualmente cerca de 75 mil espécimes entre secos conservados em manta entomológicas ou em frascos com álcool 70. O acervo é objeto de estudo para trabalhos de pós-graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Olha, em relação ao trabalho, sempre é voltado aos estudos, a um maior conhecimento sobre a família ou o inseto, está estudado, porque quanto mais se sabe da espécie, mais é necessário expandir e mostrar para o mundo. No acervo é possível encontrar besouros, borboletas, mariposas, moscas, abelhas, cobras, sapos. Ao entrar no laboratório, nos deparamos com uma variedade que é de encher os olhos dos pesquisadores. Na Uemacaxias, existem cerca de 15 laboratórios de pesquisa e oito em fase de construção. Tudo isso para garantir pesquisa de qualidade a todos que necessitarem, inclusive aos alunos da primeira turma de mestrado do curso de Biodiversidade Ambiental e Saúde. Maiores informações você encontra no site da coleção, que ainda está em construção, mas já pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.czmauema.org.